Caraca, e aí rapaziada, beleza? Seja mais um vídeo, vamos gastar com quem? Vamos aqui pra mais uma partida Gente, sem querer eu entrei no Free Fire Eu pensando que eu já estou bom gás, sem querer eu entrei Mas já tô entrando aqui no Estou bom gás Só bora É porque rapaziada, eu jogo Free Fire E aí eu tô tentando pegar o mestre Eu sou ouro 3 Eu tô tentando pegar o mestre Junto com o meu amigo Caio Bora Minha mãe está aqui comigo Olha a minha lichinha que agora Eu tô tentando pegar aquela lichinha Por quê? Só bora Já vamos conversando o bloco das tenhas, hein rapaziada Entra aí mãe Caraca, tu viu que entrou mais gente ali de novo Caraca E aí rapaziada Muito obrigado Batemos 1.200 inscritos Valeu rapaziada Ai você caiu comigo É claro né que você ia cair comigo Você é meu amigo Não, eu morri Não, 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 não Não, 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 não Eu morri de jeito muito feio Deixa eu jogar Mãe, pega a bolinha, pega a bolinha Valeu Olha o que tu ainda falou Eu vou te salvar Salvei mais outro Esse cara vai ficar brincando Ele vai tomar um moquito na cara Ah velho Pô, eu tava muito bom de fazer NDK É porque hoje o cara ia me dar bloco Não Pega ali na frente minha filha Aí, aí, aí Calma Mãe, morri Fala direito Caraca Eu morri Caraca, tu voltou, morreu Ah tá, pra ser que você ia voltar Que não apareceu, tá Um Pô, aí Mãe, pula aqui nesse bloco aí, ó Caraca, eu joguei muito Deixa com o pai Mas ainda não ganhamos Ganhamos não, tá? A gente vai passar pra segunda fase É Só eu que voltei, tu viu Que todo mundo ficou Eu tu boei Mas eu te salvei duas vezes E se você não tivesse salgado Essas duas vezes A gente ia perder Ó, nossa equipe Tá em primeirão Tá no meio Matei, matei, matei Não tem como eu mais voltar Aí eu fui dar bloco Toma Fica, fica, fica Ai, me deu soco Batei a banana Ah, a banana Volta Os caras me jogaram dado Aí também é muito chato É Pô, o cara me deu soco Aí o cara vem por trás E me dá dado Aí também ficou brigado Aí também ficou chato já Tô brecadinho naquela aqui Esse cara que pegou a skin lá nos eventos, mãe Aquele fortão lá Então é ele que tá com dado Morri Mãe, mãe, deixa eu jogar Ai, mãe Ai, mãe, você deixou na mão do cara errado É Ai, eu tô tremendo Só tem eu, tá vivo Não Ai, vou morrer Ah, velho Como que eu não peguei a bola, velho? Tu não pegou a bola Não Eu tava em cima da bolinha Caraca Um trio E o BGT Black entrou BGT Black E ele jogou com a gente ontem, né? Aham Ai Nossa, Aninho Vamos dormir? Vamos? E não o vídeo Bora Ah, tamo na frente de novo, hein? Será que essa equipe vai dar sorte pra gente agora? Já morreu o BGT Black Ah, velho A minha internet logou Ah, velho Vou desistir Ai, pô Joga um dadão em você Cara Ah, vou tentar varar Eu me salvou Eu mesmo Eu mesmo Que eu tava jogando na sua conta Sério? Ah, mãe Aí você me Eu Eu Ah, tá Olha que eu te dei um choquinho Só pra te salvar mesmo Só pra te salvar Só pra te salvar A hora que eu não fico pulando aqui Eu levei de rato Sou ruim Sou um bote Sou ruim Vai, mãe Passa ali Passa ali Pula aí Pula aí Que eu passo pra você Ai, eu vou te salvar Vou te salvar Valeu Caraca, moleque Ai, moleque Underblock Ah, velho Sou um bote Sou um bote Você nunca vai ser um campeão Sou bote Ah, comecei sem você Por que tu começou a ser isso? Sem querer Vai, entra aí Mais, olha ali, olha ali Tem que falar Tem que ter É, rapaziada A gente já falou Ó mãe, agora eu vou dar bombado Ah cara, já morreram Ah velho, eu vou desistir De jogar com essa equipe E foi o Benzete Black eu acho Não? Matei, matei, matei um Eu acho que eu matei o dois Fui, eu acho que eu tô de banana Mãe, matei a banana Matei a banana, tá? Matei outro cara aqui de gamer Ah, ele voltou Morri Seu bote, se mete seu bote Caraca, que coisa, bote Pô, sou ruim Bote Ah não, tô gostando de agalóque Da estrangeira agora Tá, vou mudar Eu vou mudar o que você tá pedindo Vamos jogar Ah 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 Pessoal Alguém que você vai jogar? Ah Jotei Mais e a dez lendário É que é um possível? Não Não É 32 pessoas Foi dessa, né? É Eu entrei e tu não Ah, velho Que monte O que eu posso jogar? Eu não vou morrer Ué, vou que ir até a sala Ah Tem comida que eu entro Tem comida, Felipe? Me convidei Tem um O ZT Black Entrou Caraca, tu ia morrer Tô sentando A hora Ah, eu pensei que eu mei Uma lagoa, cara Que susto Oxe, o som tá saindo Rapaziada Ela tá voltando Tava saindo duas vezes E voltou Só bora Ué, de novo? É Tu não falou que não ia ser de time? É porque eu não tava jogando aquela Então por isso que pra recompensar Eu me recompensei Eu mesmo Onde ficou isso? Onde? É a falha da Matrix Morri Ah, você morreu? O cara me deu bola Ah, você tá de final Morri de novo O cara me salvou Me salvou no lugar de Ota Idiota Caraca Que tão doido Tá reclamando Valeu, mãe É nóis Vou jogar sério, então Eu tô sério Isso aí Ah, velho Cara, eu tava em cima da bola Não sei por que a gente não pega É, eu também Ai, eu morri Morri Mãe Salvei Agora não sei se eu tenho eu, viu Eu tenho duas pessoas Deixa que eu jogo, deixa que eu jogo Deixa que eu jogo Deixa que eu jogo, deixa que eu pai Calma ali Ah, velho Mas se eu e você Não, se salva logo Mas não se salva na ponta Que não dá tempo Ah, velho Mãe, mas eles iam pegar a bolinha por isso Um Sa 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 A bola A ponta é muito ruim, meu amor O cara da nossa equipe saiu Tá bom, vamos ganhar só nós dois Tem três 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 Ah não, tá aqui Porque não tá parecendo verdinho Pra mim Quando a gente classificou Quando a gente tava com nossas animações Matei Caraca, mãe O cara voltou fazendo o NDK Eu acho, né Mãe Aí ele foi ficar brincando Ai, sem querer morrer Aí, mãe Eu dei uma socorro nele Ele morreu Daí pra outra Tá, meu celular Ali, mãe Cega, cara É muito cega Não foi você, tá Foi outro Ai, mãe Pega a bolinha Oxi Agora ela queima Pra mim também Ó o PST Ó o PST Ele tava caindo Agora joga a direita Para de morrer Tá, vai Vai Deixa eu ver aqui Uma do moleque Vou ter Lá, minha tela Ó, lá Tem a casa Da minha direita Tá Me mataram O cara O leão me matou O leão me matou Voltei Vai que eu mato Vai, vai, vai Vem, vem Ah, mãe Os caras tão com soco Tá, a gente Eu e o PST A gente tá ajudando aqui A matar eles Vai, ferrou pra mim Vai ficar no vá Toma Tô vivo Morri, morri Valeu, mãe Valeu, valeu É nóis Vai, mãe Passa Eu não vou te bater não Eu fui bater nessa tartaruga Que isso, mãe Para Ai, quase que tu passa, tá Aqui eu quebro tudo Ai, eu quebro aqui, ó Nossa É pior que a vermelhidade A gente não vai ganhar Me salvou Me salvou Me salvou Me salvou Pô, o cara Parece que é um Ele que é ruim Pô, ele me deu bloco Pô, tá vendo que eu tava tentando fazer a bula Valeu, mãe Tchau, pai Tá vendo, não, 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 não Que jogada insana, moleque Tô vivo Toma Toma Ah, morri Morra nada Me segura Calma A lenda dos tobogás está vivo Ai, moleque Tô vivo Caraca, joguei muito Mas jogada insana Insanamente legal Ai, depois na final Fiquei já tenso Assim Falei assim Ah, pra jogar sério Tartaruga Só pra jogar sério Eu pô, eu pô Tentei dar um soco Na tartaruga Ela conseguiu escapar De novo Que eu viciei Ai, tô viciado Até que começo Você tem eu online Helicóptero passando Na tua casa Se inscreve no canal Do Gustavo Gamer Ah, mãe O meu ficou Deixa o like O meu O meu bugou Ah, me espera agora Eu te convido Convidei Eu te convidei O presente está aqui Vai, mãe Se mata Então Se mata Eliminado Olha que sorte Ah, meu bugou De novo Ah, mentira Ficou meio como Assustada já Bora, rapaziada Ah, esse time Parece ser bom, hein Toma Eu também Eu também Caraca, eu vou tentar Fazer no bula Sou Desculpa Oh, rapaziada Ai, matei Toma seu bote Toma seu ruim bote Vai aprender a jogar Com context, moleque Aí ele te ensina As paradas todas Toma Toma Deixa com o pai Deixa com o pai Aqui é o Paulinho Oco Toma Eu salvei outro Aqui é o Paulinho Oco Matei outro Ih, caraca Agora ferrou Toma Ih, ferrou Insanamente legal Estou tentando Salvar Mamãe Ah, tu vai perder Graça e vai morrer Aí o outro não vai salvar ninguém Aí ele vai salvar Salvei todo mundo Morreu todo mundo Mentira, ainda tem um vivo, tá? Oh, agora você vai ter que me salvar Ganhar um dá Respeita a história do pai Ai, caraca Ai, caraca Eu não ia se embora Ah, 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 ah Das formas que eu fico sem atenção É É muito Sano Ainda mais que tem dia de inverno Né? Aí é bom Pra dar uma cochilada E eu salto com tudo de pijama aqui Com calça Com blusa de manga Com meia Com tudo Eu durmo assim Eu não aprendi assim É gostosinho Eu durmo na coberta Toma Vem, vem Vem Vou dar treinando de 60 Gente, eu não dei nada Que eu tô com medo Cara, eu morri de jeito muito feio Deixa eu jogar Calma, calma Mãe, caraca Deixa eu jogar Você vai morrer Boa Caraca Você é muito chato, cara Ah, mamãe Ah, velho, pegaram Ai, ferrou Na ponta vai morrer os dois Ferrou Ali Aí, aí Caraca Caraca Você comeu Nem o outro Ah, valeu Me matou Eu tô vivo Eu sobrevivi Eu sou Aí é graça Seu veio outro Tá na cagada Agora Eu vou te salvar É o jeito mais feio Do mundo Que que foi Não, por que que tu fez Ah, eu tenho uma vez Tchau Ah, não Vou até 30 Vamos mais um só Tá Só a última Ah, eu tô viciada agora Em lock das telas Eu não sei Vamos a última A última em mapa diferente Tá Você que pediu Meu nobre Ah, é normal Tudo um fanzista Entrou É a última Por que? Porque você vai dormir também Ah, até você Meu nobre Você que pediu Meu nobre É Meu nobre Você que pediu Olha você Nossa É só pular Nas redes de parada Segue os outros Segue os outros Que você vai conseguir Pegar a patente Confia É só pular Só que Dando que tem Os leis embaixo Também, tá Claro, né Minha filha Caraca Passou Eu ia te dar um Um soco Ah, não Não, não Não, não Não, não Deixa eu jogar Tá, tá Olha os olhos Ah, não Não Aí quando você tiver soco Se você ficar me socando Tu vai ver Eu não tenho nem soco, Gustavo Se você comprar um dia Aí eu Pum Em você Aí tu põe Em mim Hum Bate igual mulherzinha Pum Você vai voar lá Pro Coreia do Sul Vai almoçar lá Vai dormir lá Vai fazer tudo lá Caraca Matei um cara E completei fazendo rafis Quê? Rá Ah, mãe Porra O que foi isso? Você já falou isso no meu vídeo E você a postar E o YouTube Não falou nada, não? Nem certeza, Patrícia Ok Alexa, ligar o ar da sala Não Tô na final Tô na final Tô na final Você quer marretada Do top Parabéns, você ganhou o Michel Anjo Você não tinha Cai aqui na minha mão Lá ele E lá ele Aquele dia que eu falei E você falou Lá ele Você falou, tá? Lá ele Falou sim Ai, ai, ai Ui, ui, si Parece que esse laser tá mais aberto Mãe Mãe Rapazeta, já vai chegar no vlog Olha, mãe Olha, mãe Olha Eu nunca ia passar Eu nunca ia sair Eu também nunca Olha, mãe Olha, já começou Aqueles blocos lá Ninguém vem comigo Todo mundo sabe que eu tenho soco Ai 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 Ai, caraca Tô tremendo Ai, não Mas que eu tô com soco Todo mundo treme Quando tem gente com soco Olha, mãe Olha, mãe Ui, passou raspando Olha, mãe Olha isso, mãe Ai Cinco Ai Sai dela agora Ai 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 Eu vou quebrar tudo nessa cara Que legal Pra gente botar Na live, né? É Rapaziada Esse foi o vídeo Espero que a gente tenha gostado Se gostou Deixa o like Se inscreve Que o nosso Está me dando muito Ative o sininho Com vocês pra estar perdendo Nenhum vídeo novo no canal Tchau